E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então você é um convido mais uma vez, você está se inscrevendo aí no nosso canal, está fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia é 8 horas da manhã e também 8 horas da noite e tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela, recebe a notificação no momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos vídeos anteriores lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo pessoal? Você que está aí do outro lado procurando vídeo de manutenção de mecânica elétrica, de motores 2 ou 4T ou até mesmo de motores a diesel, o lugar certo é o Oficina GTI temos diversos vídeos que orientamos vocês a estar executando a manutenção aí no conforto da sua casa se você seguir a nossa orientação, vai conseguir economizar uma grana e extrair um alto rendimento do equipamento de vocês, seja uma máquina, seja um carro, seja uma moto, seja uma bicicleta, seja um veículo a bateria vocês vão conseguir fazer a manutenção aí no conforto da sua casa, certo? Então dá dois cliques para cima, toca para o ladinho onde está a bolinha do canal carca o dedo ali que vocês vão ter diversas informações aí, certo? Temos mais de 2.500 vídeos já aqui dentro da plataforma, certo? Deus abençoe a todos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Pessoal, nós estamos na missão Tobata ou na saga Tobata Hoje nós temos aí com o filtro de ar parcialmente aqui para fazer uma manutenção e eu quero mostrar para vocês Cuide da sua Tobata se não quer gastar um dinheiro desnecessário ou precocemente Essa Tobata aqui ela estava com uma sequência de erro e agora a gente está corrigindo ela Tem outros vídeos para trás, tem o vídeo de ontem aí também que saiu que foi vídeo da Tobata da primeira partida, certo? Então aqui agora eu tenho que fazer o filtro de ar para ela ficar 100% qualificada Pois eu preciso levar um ar por dentro do motor isento de qualquer contaminação de impureza, digamos assim uma poeirazinha, uma areinha, tudo vai ficar retido aonde? No filtro Então o filtro é crucial, tanto o filtro de ar quanto o filtro de diesel Muitas vezes o pessoal não faz manutenção e aí acaba chegando nesse estado e não tem como eu botar esse filtro novamente na Tobata Quer ver por que? Segura aí Tá pessoal? O que que acontece? O filtro da Tobata vai embojo embaixo que não está aqui Depois quando eu estiver pronto eu mostro para vocês e a parte de cima, certo? Aqui embaixo fica o óleo para decantar o pó E na parte de cima, outro filtro, pois ela tem dois filtros, certo? Então o ar passa pelo filtro de papel e posteriormente passa pelo filtro de óleo, certo? Para que? Para vir um ar totalmente limpo aqui Então esse filtro eu já pedi para dar uma limpeza nele Eu vou ver para o pessoal limpar, como eu mencionei nos outros vídeos E ele já está limpo Só que limpo entre aspas Por que? Se a gente observar Ele ficou apresentável visualmente Porém não do jeito que a gente gostaria Esse filtro, alguém andou fazendo uma solda aqui, ó Nesse lado E também alguns pontos nesse outro lado aqui E aí o que que acontece? São ligas diferentes, pessoal Essa liga que está aqui amarela É diferente dessa outra liga que está aqui Ou seja Quando eu tenho o ferro comum, o aço 1020 Eu posso colocar essa liga aqui em cima, certo? Vai soldar, beleza Agora quando eu tenho o aço 1020 e essa liga aqui unindo os dois Não tem como eu botar uma terceira camada Que seria aço 1020 de novo em cima Não vai prestar E vai acontecer exatamente isso que aconteceu Então ela veio trincar aqui Alguém veio fazer uma solda Ficou uns cocô de pombo E nós vamos ter que corrigir tudo isso aqui, certo? Só que através dessa trinca aqui Ela entrou muita sujeira pra dentro Se a gente for olhar a chave Vou limpar a chave Está limpinha E se eu colocar lá dentro E puxar Vejam só A sujeira, certo? Então o que que acontece? Nós vamos ter que fazer o seguinte Diante disso ele está limpo por cima E limpo por baixo Só que o miolo dele não está limpo Aqui se vocês observarem no outro vídeo O pessoal já tinha tentado tirar O que que eu vou fazer? Eu vou remover toda essa peça aqui Eu vou arrancar as soldas que tem aqui originais E depois vou ter que fazer as minhas soldas Mas eu vou remover toda essa peça que tem aqui Pra que? Pra mim acessar essa tela aqui Tirar ela E aí sim conseguir fazer uma limpeza na caneca Uma solda na caneca E depois a recolocação da malha E também da parte de cima Pra poder fazer a montagem ficar 100% do jeito que tem que ser Certo? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos arrancar essa chapa que tem aí Ela tem alguns pontos de solda Que tem que ser arrancado Certo? Então eu vou arrancar aí E já mostro pra vocês Desse jeito que foi feito aqui pessoal Só vai estragar o material Porque ela não vai sair Observe que ela está presa aqui São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de soldas Se eu não arrancar os pontos de solda Não sai Certo? Então segura aí então Tá pessoal? O que que acontece? Desmontamos já Agora Eu tenho que tirar ele E obviamente eu vou ter que dar um talento nele Por que? Aqui onde eles amassaram aqui Eu vou ter que corrigir Mas olha a sujeira que está por baixo ali Certo? Então não tem o que eu fazer muito aqui Agora essa malha aqui Eu tenho que pedir pra lavar ela também E lavar o copo Olha aí pra vocês verem Se eu for fazer qualquer coisa que eu fosse fazer Nela ali Corre o risco de Incendiar Pela quantidade de sujeira que está ali Olha lá pra vocês verem Então como é que funciona aqui? Todo resíduo Ou ele passa no de cima O que passar no de cima Vem cá pra baixo Certo? Como ela estava rasgada aqui o lado Em ambos os lados E obviamente Não faziam a manutenção Que deveria ser feito Que era a qual Depois até vou mostrar o filtro pra vocês Em outros vídeos eu mostrei os filtros dela Mas como não trocava os filtros Não limpava o copo E não trocava o filtro Automaticamente a poeira vai indo Pois o motor está respirando por aqui E puxando o ar cá pra dentro Certo? Então automaticamente Toda a sujeira ela vai vir pra onde? Pros lugares que foi projetado Certo? Mas quando não se faz a manutenção correta Ele vai pra onde? Pro lugar que não é pra ele ir Que é pra cá E aí diante disso Acaba sujando que nem vocês viram ali Vou limpar a chave novamente A chave está limpa E se a gente ir lá embaixo E rapar Olha ali pra vocês verem Chega a aparecer lá Certo? Sujeira Isso aqui Pro motor É como se tivesse um caminhão de areia aqui Lá no canto Olha pra vocês verem O cano sai aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês Deixa eu só tirar meu óculos aqui Que eu enxergo melhor O cano, o duto de areia Ele respira por aqui Certo? Observe aqui no canto lá Lá no canto Olha a sujeira que tem lá Se a gente fizer assim Olha lá pra vocês verem Certo? Então tem muita sujeira Do jeito que eu fiz aqui Que eu pedi pro pessoal lavar Pra muitos Entre aspas Já estaria bom Mas pra mim não me serve Então pra ficar agora qualificado Eu vou pedir pra lavar essa malha de novo Certo? Vou levar esse copo pra eles lavar Bem lavadinho Pois aqui Esteticamente no buraco Ele ficou limpo Certo? Aqui também parcialmente Ele ficou limpo Só que não tem como o pessoal Limpar Também aqui Se eu não desmontar Como era muita sujeira Acontece que Ainda ficou Agora não Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir Primeiro pedir pra fazer a higiene Pois do jeito que tá Se eu for soldar aqui Vai incendiar aqui dentro Certo? Então eu vou pedir pra Fazer a higiene Depois da higiene Feita A gente consegue fazer o trabalho aqui E depois fazer a remontagem Que nem esse bocal aqui Eu vou ter que Arrumar ele Pra ele fazer uma boa vedação Tanto dali Como de cá Aqui tem um amassadinho Vou ver se eu consigo tirar também Pra ficar mais apresentável Tem outro amassadinho ali Certo? Pra deixar Filé Essas bordas aqui Eu vou endireitar toda Pois a outra tampa Vai tampar aqui E agora Faz a correção Depois da correção feita Aí a gente entra Com a malha de novo Eu faço A solda novamente Onde tem que ser feito E Faço a montagem Essa peça aqui Eu vou aproveitar ela novamente Eu só vou endireitar ela E Já está pronto para Ser colocado na máquina Certo? Então não perca aí Os próximos vídeos Do filtro de ar Da Tobaca Certo? Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like pra nós Tenham todos Uma boa noite Que Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E Fui Fui